Let's Play Gamers! Bem-vindos, eu sou o Leandro, o Uncle Joe. No vídeo de hoje nós vamos dar continuação a esse jogo maravilhoso. No último capítulo de The Last of Us, nós passamos por um perrengue aí com o pessoal dos caçadores e nós descobrimos aí uma parte da história do Joe que, antes de... entre a morte da Sarah e os 20 anos depois, quando a gente começou lá com a Tess, o Joe, em algum momento dessa história dele, ele foi um caçador, mas nós não conseguimos descobrir muito sobre esse assunto. Talvez o jogo dê isso pra gente mais pra frente, mas por enquanto a gente não tem nada sobre isso. É, eu acredito que não tem nada. Eu dei uma olhada nos papéis e não achei nada sobre isso. Então, nós vamos continuar do hotel onde nós paramos. Então, já aproveitando essa chuva maravilhosa nessa madrugada, se de repente escutar um chadinho de fundo aí, é uma chuva, acho que é aquela chuva que tá gostosa aí, acredito que em todo o estado de São Paulo. Vamos lá então, continuar. Pronto, gamers. No vídeo anterior eu dei uma pesquisada, deixa eu só dar uma conferida num negócio aqui. Artefatos, cartaz de procura, não. Espero que esteja em ordem. Vou poder ter só colocado pra cima, né? Tudo bem. Alistamento, procura-se. Isso. Lista de turista. Não. Não, pelo visto, não. Eu achei um papel aqui no canto. Acredito, acredito, acreditei que o jogo fosse já deixar pra nós liberado, mas vamos lá buscar. Já olhar lá embaixo também, pra ver como é que tá. Nossa, que vertigem. Ui. Foi aqui? Aí, isso. Bem no finalzinho, eu achei esse papel, com esse código. Vamos dar uma examinada nele. Tá aí o código. É que eu já dei uma olhada também. Não dá pra subir, mas eu só vou mostrar pra vocês. De repente você tá aí assistindo a gameplay com vontade de jogar. Ou tá tirando alguma dúvida. Sei que não é a melhor gameplay do mundo pra tirar dúvida, né? Mas... Como eu sempre digo, é só uma... É só um cara jogando pra se divertir com vocês. Certo, então? Faltou. Deixa eu ver aqui. Subi aonde? Eu fiquei de olhar aqui. Eu parei lá em cima, dei o save e ficou por ali mesmo. Então... Vamos dar uma verificada no local. Conflitou nada. Vou olhar esses lugares aqui, ó. Pra ver se não tem nenhum pingente. Uma cápsula é bomba, assim. Cheio, cheio. Ah, tá. Vamos fazer um... Não queria fazer, mas já aqui... Dá pra fazer bomba também? Não. Tô cheio. Tô cheio também. Como é que tá a minha energia? Vamos ver se dá pra usar. Não, não dá pra usar. Ah, o código aqui, ó. Já vamos usar ele. Manual. Examinar. Vamos lá. Manual do 1 e 2. Maior durabilidade de lâminas. Na reforço, aumente a durabilidade das lâminas. Você pode... Aumentar a durabilidade de uma lâmina pode ser importante quando substituídos... Quando substituídos não estão disponíveis... Nossa, que leitura horrível. Aumentar a durabilidade de uma lâmina pode ser importante... Pode ser importante. Eu acredito que deveria ter uma vírgula aí. Quando substituídos não estão disponíveis ou são difíceis de achar. Interessante. Temos pólvora aqui, álcool. Tô com dó de deixar isso pra trás, mas tudo bem. Vamos continuar. Fazer igual... Vamos, meu colega meu... Na dúvida, quando você estiver procurando... Anda com uma garrafa na mão que ela... Mira sozinha pro local. Ele já conversou com a máquina de café. Acredito que era só isso mesmo que ficou pra trás. Já que no outro vídeo nós pegamos algumas peças aqui. E era só aquilo ali. Vamos subir. Opa! Porque ele é perna de pau, quer ver? Porque ele é perna de pau. Não faço ideia do porquê, mas algumas... Deixa eu só conferir. Algumas frases estão em inglês. Não era pra tá. Legenda tá ligado. Tá, tá tudo na mão aqui. Ligado, 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 ligado. Aqui tá, ó. Áudio. No volume, tá, ok. Saída. Não, nada a ver. Eu não faço ideia do porquê, mas... Alguns áudios aí, como vocês... Algumas legendas... Estão em inglês. Aparentemente nenhum pingente por aqui. Que isso? Abaixo, abaixo. Eu não faço ideia do porquê, mas eu não tô reclamando. Caraca que não. Terminamos aqui. Tem um problema. Droga. 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 Ó o cara com a doza ali. Vem cá, vem. Vem cá. Não fica com medo, não. Vamos, Ressouca. Vamos. 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 Que babaca. De onde vem? De onde vem? De onde vem? Que merda. Você... Ah! 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 Tava louco pra usar essa bomba de fumaça. Me perdoe pelo seu anseio, mas... Que merda! Nossa, eu não sabia que tinha mais um aqui. Eu realmente não sabia que tinha mais um aqui. O cara tava em silêncio. Eu não tenho açúcar. Porcaria. Tem mais alguém aqui? Vamos devagar. Na maciota. Sem pressa. Nosso objetivo. Ah, ele tá em pé. Eu não sei se... Não, ela tá em... Ela tá com cuidado. Já peguei. Foi você, ele. Devagarzinho, que a gente... O meu problema é não saber onde tem gente. Tá cheio. Ah, vamos. Melhor do que perder esse... Esse álcool, esse... Esparadrapo aí, esse trapo. Com licença, minha querida. Isso. Vamos, vamos. Em silêncio, pra não... Não chamar... Não chamar atenção. Aparecer alguma coisa aqui. Uma garrafa. Ótimo. Acredito que não vai ter ninguém. Vamos levantar, vai. Opa. Acabei de me recuperar. Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Ok. Vamos com a doze na mão. Opa. Muito bom. Um tejoulo. Ó lá no fundo, ó. Vou arriscar, não. Assustador. Acho que eles saíram pelo caminho mais fácil. Não é fácil. Pra muitos... Pra que um instalador ou caçador fizesse isso por eles. Acredite. Não é fácil. Não, vem o cara com a arma. Tem mais um só? Aparentemente... Não, tem dois. Tem outro lá no fundo, ó. O que que brilhou? Isso, você vem com calma. Vem cá. Tu vai tomar uma... Uma garrafada no meio da testa. Vem. Ah, o cara da doze aqui, ó. Vamos. Vamos resolver, sim. Coquetel. Esse cara do coquetel. Não, 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 não. Ótimo. Não sou muito adepto da violência no Gamers. Tem mais? Ah, traíra. Vocês viram isso? Veio por trás. Filho da mamãe. Vamos dar uma curada? Posso estar enganado, mas pelo visto essa... Eu tenho que acabar de olhar lá embaixo. Eu nem terminei de olhar tudo ainda. Eu estou ouvindo barulho, mas a ele... O que? Nossa, o que? Falta a fita ainda. Eu nem olhei aqui. De repente isso pode ser só coisa do jogo, mas eu estou ouvindo alguns barulhos. Isso, dá licença a ele. Obrigado, minha querida. Eu preciso voltar no andar de baixo ainda, Gamers, para dar uma olhada. Para ver se eu não deixei nada para trás. Não, quero trocar. Você morreu na bomba. Outra garrafa. Outra garrafa. Que susto. Cheio de álcool de novo. Eu não sei se eu não estou usando os itens direito, o que está acontecendo, mas... Ou se o jogo está sendo bondoso com a gente. Mas está aparecendo bastante itens. Ficamos cheio muito rápido. Não tem nada aqui também. No guarda-roupa, não? Nada? Nada? Um acelerador aqui. Não precisa nem ter usado o item de cura. Outro tijolo. Também estou cheio. Muito bem, Gamers. Eu vou ter que voltar lá embaixo mesmo. Não quero correr o risco de deixar nada para trás. Onde você vai, Ellie? Aparentemente o caminho é ali, mas eu vou voltar. Espero que nada de errado aconteça com ela. Eu vim daqui. Eu vim daqui. O caminho é esse aqui. Ótimo. Como é que desce agora? Já passei por aqui? Ok. 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 Vamos fazer o seguinte, Gamers. Eu vou descer lá embaixo. Não. Descer lá em cima. Rapidão. Não tem nada. Nada. Nem pendurado. Não. Aparentemente não. Se eu achar alguma coisa de importante, eu já trago para vocês. Senão eu vou dar uma acelerada aqui para andar mais rápido. Estamos de volta, Gamers. Aparentemente a única coisa que eu esqueci para trás foi uma munição mesmo. Nada de importante. E eu vou dar uma economizada nos recursos. que eu estou vendo que nós vamos encontrar bastante inimigos daqui para frente. Nada aqui também. Ótimo. Então vamos lá. Vou dar uma economizada nos recursos. Que eu estou vendo que a gente vai gastar bastante item daqui para frente. Vai ser... Eu não quero correr o risco de ficar... Passar perto por causa de itens. Seria... Besteira. Vamos ver onde isso vai dar. O dia das dúvidas. Ah, isso parece um caminho. Vamos continuar subindo. Vamos embora. Vai ser meio apertado, mas... Pode vir. Ok. É só pular? É. Bora subir. O que é isso? O que é isso? Eita. Bem, estou no comando de novo. Pode ser para que? Está cheio de água aqui. Não faça nada, idiota. Vou tentar. Vou tentar. Ah, eu tenho três para ligar e desligar a lanterna. Não sei. Estou vendo se tem algum item. Aparentemente não. Para onde que é? Não está aqui. Achei, achei. Talvez por ali. Talvez por ali. É só que me faltava encontrar algum tipo de problema agora. Tudo que eu precisava. Tudo que eu realmente precisava. Não dá para acessar o menu, porque ele precisa agachar e aqui está cheio d'água. Pode ser ali. Aqui. Bora. Isso não é bom, hein. Dá para acessar o menu agora? Dá. Ou não vai adiantar nada, porque eu estou cheio? Acho que ainda não fui ali. Eu também acho, jogo. Vamos lá. Eita. Ok. Para cá. Parece que sim. Voltou. Voltou. Voltou, voltou, voltou. Tem morto ali na frente. Não sei quanto isso vai impactar o nosso jogo, mas vamos lá. Vai. Eeeh, lasqueira. Vai, Joe. Nada, Joe. Bora, meu querido. Que som é esse? Que som é esse? Ah, por... Tenho que passar pelo portão. Como? Não sobe. Não tem nada para subir. Vamos, de repente aparece alguma coisa para... Para ajudar a gente a subir ali. Uma porta lá. E tem um. Só aquela porta. Vamos dar uma olhada, ó. Talvez essa porta. Nossa, tudo cheio, ó. Uma faca. Uma faca. Da para subir aqui, será? Não. Deixa eu ver por baixo, peraí. É aqui? Não foi daqui que eu vim? Não. Vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Vai, Joe. Quase não deu. Ah, passei. Só subir agora. Tá cheio de... Aí, tem esporos ali, ó. Hum, que pena. Bora devagar, porque a gente não sabe o que vai encontrar aqui. O que é isso? O que é isso? O que que foi? Era só rato? Ah, aparentemente, só rato. Ah, aparentemente são rato. Para onde? Aqui nada, era só aquilo Só Ótimo Ai meu deus que tenso Ótimo Carregar 12 Tejouro nós já temos Ó uma porta Não estou gostando disso em O jogo está dando muita munição para a gente O jogo começa a dar muita munição assim, você pode ter certeza que vai ter alguma coisa Ah um cartão O que é isso? Onde foi? Onde foi? Eita, lasqueira! Eu também, Joe Correu pra cá Só esses dois? Não Não, 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 não Tem mais? Tem mais um Acabou, acabou? Acabou Acabou Pegar nossa bomba de volta ali Bem, pegamos um cartão aqui, agora tá tranquilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aparentemente no nosso campo de visão não tem mais nada, mas Vamos dar uma olhada A gente veio dali A gente veio dali Nada também Uh Tá tranquilo Aqui Vamos Vamos Ah Só passar o cartão já era Que droga Uai Por que que não quer abrir? Merda A luzinha tá acesa lá Ó Mas que droga Olha lá A luz tá... Eu realmente não sei o que tá acontecendo gamers Vamos dar uma olhada aqui Será que eu esqueci alguma coisa? Hum Hum Não tem energia Vou ter que ligar a energia Ah, tá aí ó, tem que ligar a energia Bem simples Eu peguei aquele cartão Eu peguei aquele cartão, veio aquele monte de bicho Quer saber? Vou arriscar não Doze Doze tá cheia Vamo lá Certeza vai vir alguma coisa, certeza Tá fácil demais Não falei? Não falei? Não falei? Não falei? Sai fora daqui logo Vou esperar pra ver e não Minto Não, 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 não! Ai, 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 ai Corre Gujô Corre Gujô Corre Gujô Corre Gujô Corre Gujô Vou esperar pra ver não Passa, 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 passa Aí, bora, 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 bora Vai, 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 vai Não para não, não para não Ah, nem foi tão ruim Ah, nem foi tão ruim Pior que eu até esqueci da L agora Nem foi tão ruim Nem era você que tava no volante aí, né Devagar, vamos devagadinho Mais munição Tá cheio Aparentemente não tem nada aqui não, gamers Eu vou andar em pé mesmo Mais isso O que que é isso aqui? Opa, pecinha Opa, agradece Opa, vamos ver se dá Velocidade de montagem Deixa pra montar mais rápido Não, eu vou Aumentar outra ali A velocidade de regeneração Aí deve segurar mais rápido Só pode Ah, que beleza É uma bancadinha aqui pra gente brincar Opa, nós temos 290 Vamos brincar Ah, tá aqui não dá pra fazer nada Aqui Dá pra gente aumentar a cadência de gelo Alcance não Esse aqui Velocidade de recarga Ah, vamos colocar só 20 Ou mais uma vai Ah, vamos aumentar um pouquinho desse aqui do alcance Velocidade de saque Permite que você saque a arma mais rápido Ah, vamos É só 20 mesmo Escuta um barulho Aqui não dá pra gente fazer nada Velocidade Vamos dar uma aumentada Aqui a gente não aumentou até agora A nossa arma inicial Ótimo Capacidade não dá pra aumentar Frequência Ah, frequência de tiro Seria interessante Velocidade de recarga Vamos aumentar essa velocidade também Ótimo Estamos bem Estamos ótimos Isso vai ser ótimo, Joe Vai servir, vai ser ótimo Então, gamers Nós estamos aqui com um tempo bom de gravação Eu vou encerrando a gravação por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like aí embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilha Opa Vamos ver o que tem aqui Ah, tem mais peça aqui Compartilha esse vídeo com seus amigos E se de repente você tiver alguma dica Sugestão Ou se de repente eu larguei algum pingente Ou se tem algum manual Alguma coisa do tipo Aí pra frente que vai ajudar a gente Não tem problema nenhum Pode dar dica aí Eu só peço que não dê spoilers Spoilers pra mim Eu ainda não terminei o jogo Ainda estou aprendendo um pouco sobre ele E spoilers para os futuros gamers Que vieram aí Assistir o canal E ver esse maravilhoso Jogo que é The Last of Us Certo? E nos vemos no próximo episódio Até a próxima Game over Deixa eu picar o ponto aqui Pra evitar que já acabou o meu turno Tchau Tchau Tchau